Eu e você, podemos muito Somos aqueles que podem trazer o amor ao mundo Não precisa ir longe, procure ao seu redor Assim a gente faz um mundo bem melhor Eu queria agradecer muito, porque a gente sabe que tem bastante pessoas boas ainda no mundo, sabe? Então eu queria agradecer essas pessoas que, por mais que não dê o nome Mas eu acho bonito que esteja ajudando aqueles que realmente precisam E isso aqui pra muitos não é nada, pra gente que realmente precisa, é muita coisa Pode ajudar muito então? Nossa, bastante E daí, já tá dominando a coisa? Já, já, já tá... Bem nervoso, né? É a primeira vez, né? Primeiro dia, então fica um pouco nervoso Mas vai acostumando devagar, sim Valeu a pena